Oi meus amores, vou começar esse vlog aqui mostrando pra vocês o quarto onde eu estou aqui no Chile, tá? Com a minha família, meu filho e meu esposo, tá bom? É tudo muito simples, mas é agradável, é um lugar bom pra ficar e a gente tá muito contente. A gente já foi passear já na cidade, foi bem legal, peraí. Cama de casal, né? Uma cama bem grande, veio aquele negocinho aqui. Aqui é a mesinha, que a gente já comeu pizza, claro, né? Da cidade aqui. E meu esposo, amor, fala um oi, amor. Olá, olá. Olá. Em espanhol. E meu filho, fala um oi, filhão. Meu filhão, pra quem não conhece, a cama aqui veio de solteiro. As nossas malas já estão aqui, né? E aqui é o guarda-roupa onde a gente colocou as coisas. Aqui é o banheiro. Opa, aqui é o banheiro, tá? Olá. E a gente tá indo agora passear, eu vou tentar gravar o que eu vou passear, tá? Pra vocês verem acompanhar com a gente, tá bom? Aqui nas lojinhas aqui, em uma galerinha. Olha isso, que lindo. 100% cobre. As lojas. Tem muitas lojinhas aqui. Aqui, tá vendo? Olha que lindinho, as lojas. Rose gold. Olha que legal, os chapéus. Lindas coisas, ó. Olha, tem a carteira de corinho. Tá vendo que legal? Olha que lindo. Ai, que lindo. No outro lugar. Como é que é o nome mesmo? Parque Arauco. Parque Arauco, é, ó. A gente tá perto do Parque Araucano, é um shopping aberto. Bem bonito. Então, gente, olha que lindo. Olha que lindo. Vou filmar um pouquinho pra vocês. Olha, olha que legal, olha o que tem aqui. Que lindo. É ótimo. Eu, por favor, poderia... Ver-se na bolsa de plata. Olha que legal, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. O Parque Aralco 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 Obrigado.